... em Direito Ambiental pela Universidade Gama Filho, mestre em Direito Público pela Universidade FUMEC, ex-membro da Comissão de Direito Administrativo e de Direito Ambiental da OAB Minas Gerais, ex-consultora da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, palestrante e consultora de diversos municípios, entidades públicas e empresas privadas nas áreas de Direito Administrativo, Gestão Pública, Contoladoria e Compliance, Direito Minerário, Urbanístico e Ambiental, instrutora da Associação Mineira de Municípios, ministrando cursos diversos na área de Gestão Pública desde 2009, autora de livros e artigos científicos publicados por editoras e sites especializados. Bom, com todos os percalços, por favor, doutora Priscila, pode iniciar a sua apresentação. Bom, gente, vamos lá. São, você vai iniciar a gravação? Oi? Sim, a gente vai gravar por aqui, pode ficar tranquilo, tá bom? Tá. Bom, gente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, pedi perdão, né, por esses percalços. Quando eu vi que era o Tinder, eu fiquei meio assim tensa, porque realmente eu não acho uma ferramenta muito adequada, né, mas eu espero que a gente possa fazer com que o curso seja bom e supere aí essas dificuldades aí, né, de ordem operacional. Primeiro, satisfação em ver várias pessoas conhecidas aqui no curso, né, satisfação também por ter sido convidada aí pelo pessoal do Conece, da Controla do Rio Geral do Estado. Eu sei que nós temos um grupo bem diverso aqui, né, eu até perguntei para a Luciana, antes de fazer a minha apresentação, se a gestão patrimonial seria com foco no pessoal da unidade central ou nas unidades executoras, né, do sistema de controle interno, mas eu imagino que há várias pessoas aqui de prefeituras, né, sei que há servidores estaduais também, mas tem muito pessoal de prefeitura. Então, considerando que a gente tem esse público bastante distinto, né, um tocante a quem vai fazer ou quem vai controlar ou quem vai auditar aí a gestão patrimonial, então eu fiz uma apresentação que, de alguma forma, possa atender todo mundo. De qualquer forma, como eu não sei exatamente, né, qual a função, qual o cargo, ou enfim, né, quais as atividades profissionais de quem está presente, eu peço que vocês se sintam à vontade para direcionar pelo chat alguma pergunta de algum aspecto que, às vezes, eu não esteja abordando, né, e que talvez seja de interesse de vocês. A única coisa que eu não vou me sentir à vontade para responder, mas eu posso até saber alguma coisa, são aspectos contábeis, né, porque eu não sou contadora, eu sou advogada, então, de cara, eu já vou explicar que esse curso, ele não tem um enfoque de gestão contábil, tá? É um enfoque muito mais, realmente, para as controladorias e para as unidades executoras, mas o controle contábil, eu não vou me deter muito nele, primeiro, porque eu sei que os contadores já são muito cuidadosos, né, e muito criteriosos quanto a este controle, e segundo, porque pela minha prática, né, desde 2000, trabalhando em órgãos públicos municipais, né, eu fui procuradora de dois municípios antes de abrir meu escritório de consultoria, e dou cursos lá na Associação Mineira de Municípios também, desde 2009, então, a gente já tem aí mais ou menos um bom tempo, né, de convivência com a realidade, principalmente de municípios. E considerando essa questão aí, eu tentei focar, então, a minha apresentação no que a gente percebe aí de dificuldade de dia a dia, né, nos órgãos públicos no tocante à gestão patrimonial, principalmente os órgãos públicos municipais, mas o pessoal do Estado, por favor, se precisar contextualizar, né, ou até trazer alguma contribuição para nós, vai ser muito bom. Bom, antes da gente falar exatamente da gestão patrimonial, a gente só tem que dar uma, eu vou fazer uma breve contextualização, né, que a gente vê ainda na prática, muita dificuldade em entender a diferença entre o controle interno e os sistemas de controle interno, né, a gente consegue, muitas vezes, verificar que existe uma certa confusão, mesmo até de atribuição, né, do que que faz, por exemplo, as controladorias e o que que faz os diversos órgãos, unidades administrativas. Bom, na verdade, controle interno são todas as ações, todos os métodos, todas as práticas operacionais que determinada entidade, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá, porque apareceu uma mensagem aqui que o microfone está mutado, mas enfim. Ah, a gente está conseguindo ouvir certinho. Tá ótimo. De vez em quando, gente, vocês vão escutar latido de cachorro e aí se estiver atrapalhando muito, vocês me falam, né, mas eu estou em casa, né, e aí tem hora que a gente não consegue evitar. Bom, os controles internos são todas as ações, todas as práticas, todos os procedimentos, todos os atos administrativos que são adotados, né, em uma unidade organizacional, seja ela uma unidade pública ou privada, né, e aí a gente vai falando de forma geral, e essas práticas, esses atos, esses procedimentos que são adotados, eles são, sempre são adotados na intenção de oferecer determinada segurança e lidar com riscos que essa entidade possa ter e que, para evitar justamente que esses riscos possam comprometer o atingimento dos objetivos dessa entidade. Então, controle interno é tudo aquilo que a gente faz para evitar um problema, né, resumidamente falando. Então, quando a gente solicita uma autorização de um secretário ou de um diretor para fazer determinado ato, quando a gente vai receber um material permanente e aí o recebimento do material permanente passa por uma análise de checklist, por exemplo, ou seja, qualquer medida que a gente adota para evitar problemas é o que a gente chama de controle interno. A decisão normativa 002 do Tribunal de Contas do Estado ela estabelece que quando a gente vai estabelecer controles a gente tem que verificar se algumas diretrizes são seguidas, né, e as diretrizes então colocadas lá pelo Tribunal de Contas do Estado na decisão normativa 002 que eu imagino que seja de conhecimento de todo mundo são as seguintes. você ter a execução, né, ordenada, ética econômica, eficiente e transparente dos processos de trabalho em geral, cumprimento das obrigações de accountability, né, e assim, quem é da área de controladoria sabe que accountability, resumindo, né, é cada um assumir a sua responsabilidade, é você prestar contas dos atos que estão sob a sua competência, garantir o cumprimento, né, dos princípios a que está sujeita a administração pública e o inciso quarto que é a diretriz que mais nos interessa no curso de hoje que é justamente a preservação de recursos públicos contra perda, mau uso e dano, tá? Então, a gente percebe que os controles internos eles são executados no âmbito de qualquer órgão ou qualquer entidade ao longo de todos os seus processos de trabalho, tá? Esses controles internos eles devem ser estruturados, sistematizados através do que a gente chama de sistema de controle interno, né? Então, esse sistema de controle interno que está previsto, inclusive, no artigo 31 da Constituição Federal, quando vai falar sobre o sistema de controle interno municipal, é o conjunto de atividades, né, de controle que são exercidos numa determinada entidade e essa essas atividades elas são coordenadas por uma unidade central, tá? Então, o que a gente tem hoje como normalmente o pessoal designa como controladoria geral, às vezes controladoria interna, controle interno, é o que a gente chama de unidade central desse sistema de controle interno. Essa unidade central de sistema de controle interno, ela vai coordenar todos os controles realizados pelo que a gente chama de unidades executoras, né? Então, falando, por exemplo, de uma prefeitura, nós temos aí uma controladoria geral ou uma controladoria interna funcionando como unidade central, as secretarias e os seus diversos departamentos funcionando como unidades executoras, né? Aqui, acho que até aqui todo mundo sabe muito bem dessa, desse pressuposto teórico, né? Assim, isso tá mais ou menos previsto na unidade, na decisão normativa 02, mas a gente só fez essa introdução realmente pra contextualizar, tá? Infelizmente, a gente ainda vê o sistema de controle interno, né? Como um fim em si mesmo, né? Às vezes, até muitos controladores na sua prática diária, eles confundem a sua atuação enquanto coordenador desses controles como pessoas que vão executar diretamente os controles. Então, a gente vê muito ainda a prática de pareceres do controle interno, por exemplo, em processos licitatórios, assinatura de controle interno em empenhos, né? O controle interno analisar processos de diárias, enfim, a própria controladoria, ela atua como se fosse uma unidade executora de controles, tá? E não é bem assim, tá? Quando a gente fala de sistema de controle interno, nós estamos falando de algo que se assemelha mais a uma ferramenta de gestão organizacional, né? A gente, existe os controles, existe o sistema de controle interno para que as entidades públicas cumpram as suas funções e atinjam os melhores resultados possíveis. Então, um controle, ele não existe simplesmente por existir, né? Ele não é um conjunto de manuais e procedimentos que não tem uma razão de ser. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar. Bom, depois disso, eu estou com um pouco de dificuldade, gente, depois de qualquer coisa vocês me falam, porque eu não estou conseguindo visualizar ao mesmo tempo o chat e a apresentação, ele toma um tempo grande, tá? Mas se tiver alguma pergunta no chat, você me avisa, Gabriela, ou a própria pessoa que fizer a pergunta, por favor, tá? Ainda dentro da lógica da decisão normativa 002, ela estabelece o que que são obrigações dessa unidade central, ou seja, o que que é função da controladoria geral, dessa estrutura que tem, que compõe, o coração do sistema de controle interno e o que que são atribuições das unidades executoras. Quando a gente analisa o rol de atribuições da unidade central, a gente vai observar o tipo de verbo que se utiliza, tá? Nós vamos ver que não tem nenhuma atividade de execução direta, né? Então, as controladorias, elas têm a função de zelar pela qualidade e independência do sistema de controle interno, ela tem que acompanhar os processos de trabalho das unidades executoras, coordenar, orientar e organizar as atividades de controle sobre esses processos de trabalho, zelar pela integração e pela interação das atividades de controle, né? Das diversas unidades executoras, subsidiar a elaboração, aliás, avaliar se as unidades executoras estão cumprindo as suas obrigações legais, organizacionais, bem como medir o desempenho, né? Dessas unidades executoras. Ela é o elo, né? De ligação com o controle externo, então, nessa função, ela vai subsidiar a elaboração de relatórios gerais ou informações para o Tribunal de Contas do Estado e tem aquela função constitucional que a gente fala que é a função mais chata, né? da Unidade Central do Sistema de Controle Interno que é justamente informar ao Tribunal de Contas sobre a ocorrência de ilegalidade ou irregularidade que se apurar, né? No exercício dessas suas atividades quando essas irregularidades não são sanadas no âmbito, né? Da própria entidade. Aí agora a gente vai ver também, né? Algumas funções de suporte e também no caso das funções de suporte seria normatizar, sistematizar e padronizar rotinas de trabalho, né? Através da elaboração aí a forma de fazer essa sistematização fica livre, né? De acordo com a... Gente, vocês vão me interromper? Vou interromper vocês um pouquinho porque eu tenho que pôr meu cachorro em cima da cama aqui que ele quer deitar aqui. É de... Nossa, desculpa. Então, a unidade central ela vai auxiliar as unidades executoras na medida em que criando vamos falar assim padrões normatizando rotinas de trabalho criando manuais ou instruções normativas você possa fixar numa numa plataforma segura o que que é que cada unidade executora tem que realizar de controle? Qual tipo de controle cada unidade executora tem que fazer e como realizar esses controles? Porque muitas vezes a gente vê dificuldade das pessoas entenderem como é que elas vão realizar esse controle. Então, esses manuais, essas instruções, esses fluxogramas, enfim, eles têm essa função de meio que mastigar para quem precisa executar o controle a forma correta dessa execução. Já na função que a gente chama até função por excelência aí da unidade central tem a realização de auditorias internas, né? As auditorias enquanto ferramenta de gestão também para avaliar se os procedimentos internos que são adotados estão realmente sendo capazes de mitigar ou evitar os riscos a que cada processo de trabalho está sujeito. A partir dessa auditoria e dos seus resultados expedir eventualmente recomendações ao gestor da unidade ou ao titular do poder para que se evite a ocorrência de irregularidades ou bem como recomendações também no sentido de sanar as irregularidades que foram apontadas. E por fim, a unidade central ela vai também monitorar o cumprimento dessas recomendações, né? Verificar se realmente a autoridade administrativa adotou essas recomendações, se essas recomendações também estão surtindo o efeito esperado. A gente vai ver que a obrigação de principalmente verificar os riscos e lidar com os riscos que são inerentes a cada uma das atividades de um órgão público é das unidades executoras. Mas a unidade central ela vai atuar também auxiliando as unidades executoras a identificar esses riscos, né? Muitas vezes também a avaliar esses riscos e depois definir quais as medidas necessárias, né? Para tratar esse risco buscando evitar aí ilegalidades, desvios, danos ou qualquer outro prejuízo ao erário. A unidade central também ela vai às vezes ela vai às vezes não, ela vai auxiliar as unidades executoras a identificar quais são os pontos principais, né? Que devem ser objetos de controle, quem deve ser o responsável para a execução dessas ações de controle, e quais os procedimentos porque a gente o que a gente vê muitas vezes também na realidade aí principalmente das prefeituras e eu ouço dizer também, né? Que nos outros entes federados que a gente observa a existência de controles que não tem uma finalidade muito clara, né? Muitas vezes eu pergunto para alguém assim por que você tem que assinar este documento? A pessoa me responde assim, não sei. Se você não sabe o porquê de você assinar esse documento, essa assinatura ela não é um ato de controle, ela é uma mera burocracia, né? No sentido, vamos falar assim, negativo da palavra, né? Não no sentido pensado lá por Max Weber. Mas se você não sabe o porquê que você tem que assinar, porquê que você tem que autorizar, se você faz isso de forma automatizada, isso não é um controle efetivo, isso na verdade é uma medida que está sendo tomada sem um objetivo específico. Também dentro dessa função de auxiliar as unidades executoras, ela pode definir junto com as unidades executoras indicadores de desempenho e também na criação das normas internas de cada uma das unidades executoras. Até agora tudo ok, gente? está claro, está tranquilo para todo mundo, não sei se vocês quiserem se manifestar no chat ou também abrir o microfone, eu pessoalmente adoro quando as pessoas falam no áudio, sabe? Mas como é muita gente, talvez a gente não consiga essa dinâmica, mas eu prefiro muito mais uma aproximação mais direta, mas tudo bem, tá? Agora, então, assim, passadas aí as funções da unidade central, vamos falar assim, das controladorias, tá? Vamos examinar, então, as atribuições das unidades executoras. Então, a gente vai ver que o tipo de verbo que é utilizado para definir as unidades executoras são muito mais verbos de atuação direta, né? Então, aí por aí a gente já vê que não tem como a gente confundir o que que cabe às controladorias e o que que cabe às chamadas unidades executoras, sejam secretarias, departamentos, gerências, diretorias, né? Enfim, então, vamos lá, cabe a essas unidades executar os métodos e práticas operacionais de controle interno que são inerentes aos seus processos de trabalho e manter o registro dessas práticas e desses controles, cumprir os atos legais e infralegais àquelas estão sujeitas em decorrência das suas atribuições e as suas rotinas de trabalho, comunicar à unidade central a ocorrência de legalidade ou de irregularidade que elas tiverem conhecimento, em decorrência ou durante o exercício de suas atividades, disponibilizar para a unidade central todas as informações que lhe forem solicitadas e auxiliar também a unidade central no monitoramento das recomendações. Então, a função principal das unidades executoras é executar os controles internos que são estabelecidos para cada um dos seus processos de trabalho, né? Então, essa é a principal atividade de um âmbito aqui do nosso curso dessas unidades executoras, tá? E como que a gente define, né, quais os controles que vão ser exercidos por cada uma das atividades? Bom, o primeiro lugar onde a gente vai conferir quais os controles que são inerentes a cada um dos tipos de atividades vai ser a lei, né? Vão ser os atos legais, os atos normativos, por quê? Porque a primeira coisa, o primeiro dever, né, de quem atua na administração pública é cumprir a lei, tá? O que a gente tem que definir é como que esse cumprimento acontece. O que a gente vê muitas vezes, por exemplo, tem lá, ah, é função zelar pelo patrimônio, é manter a guarda, o uso e a manutenção adequada dos bens permanentes, né, dos bens que guarnecem cada unidade administrativa. Mas muitas vezes as pessoas não sabem como que isso é executado no dia a dia, né? E aí, para você evitar que determinado bem, né, pereça ou seja extraviado ou não seja utilizado de forma adequada, a gente precisa estabelecer alguns controles e algumas rotinas. Mas para a gente, para que a gente saiba estabelecer qual é o controle adequado, por exemplo, né, na utilização, na preservação, na manutenção do patrimônio, nós precisamos fazer uma análise de riscos. Ou seja, toda vez que a gente vai estabelecer um controle, qual que é o objetivo, né, é você lidar com determinado risco de uma forma que aquele risco não venha se tornar um problema, problema, né, porque quando a gente fala de risco, nós estamos falando de uma situação de incerteza, mas que se essa situação de incerteza se torna realidade, ela pode comprometer, né, os objetivos ou as obrigações legais às quais eu estou sujeito. Então, toda vez que a gente vai estabelecer um controle, esse estabelecimento de controle tem que nascer de uma gestão de riscos, tá, e por que que eu estou falando exatamente de gestão de riscos? Porque quando a gente for tratar aqui da gestão patrimonial, nós vamos estabelecer, né, uma sugestão de metodologia de trabalho baseado na teoria das três linhas de defesa, né, então, para que a gente tenha os riscos vinculados, né, à gestão patrimonial controlados ou pelo menos mitigados, a gente tem que adotar, ou a gente deve adotar, né, o mecanismo das três linhas de defesa. O mecanismo das três linhas de defesa, ele ficou, ele já é bem conhecido, né, no âmbito do pessoal da área de controladoria, mas as unidades executoras, elas não têm muito noção de como que funcionam essas linhas de defesa, tá, então, assim, eu imagino que tem pessoas aqui no curso que são das unidades executoras, né, eu sei que o grande público são os controladores, mas eu também imagino que a gente tenha servidores das unidades executoras, então, por isso que eu resolvi incluir aqui também essa temática, tá, quem está na primeira, lembrando, gente, que as linhas de defesa, eles são, a linha de defesa é um modelo teórico, e a gente tem que adaptar esse modelo teórico a cada uma das realidades, então, muitas vezes vocês vão ler muito material sobre gestão de riscos, e vocês vão ler sobre linha de defesa, vocês vão ver que muitas vezes esses materiais, eles vão utilizar uma linguagem muito própria da iniciativa privada, e eu tenho certeza que tem gente que está participando aqui do curso que talvez ainda não entenda muito bem como é que funcionam essas linhas de defesa, por exemplo, na gestão pública, né, então, eu peguei esse modelo teórico da linha de defesa, e vou tentar transferir ele de uma forma simplificada para a realidade da gestão pública, principalmente da gestão pública municipal, que a gente sabe a deficiência técnica, muitas vezes a falta de condição financeira ou operacional de se trabalhar de uma maneira ideal, né, como a gente vê, por exemplo, em outras entidades, né, da administração pública, por exemplo, na União, esse mecanismo já é muito mais desenvolvido no próprio Estado, tá, o que que significa, então, essas linhas de defesa? A linha de defesa é um modelo de gestão que a gente adota para que os controles internos, eles surtam os efeitos, os resultados esperados, tá, e para que a legalidade seja cumprida de forma satisfatória, e para que ao final de todos os processos de trabalho, a gente tenha o atingimento do interesse público específico que informa aquela minha atuação. Então, nós temos as funções que são partes da primeira linha de defesa, que são as funções que gerenciam os riscos, ou seja, são aquelas pessoas que trabalham de forma direta, né, na execução dos controles internos, então, tá na primeira linha de defesa as unidades executoras do sistema de controle interno. Então, a gente vai ver aqui, na linha de defesa da gestão patrimonial, a gente vai ter todos os servidores que usam ou que lidam com o patrimônio, né, todos os detentores de carga patrimonial que se responsabilizam por aquele patrimônio, nós vamos ter também na primeira linha de defesa, por exemplo, o setor contábil e o setor de patrimônio, além da comissão de inventário. Por quê? Porque são órgãos e estruturas que estarão gerenciando diariamente os riscos a que se sujeita a gestão patrimonial. Nós vamos ter na segunda linha de defesa as funções que supervisionam os riscos. A segunda linha de defesa, ela não vai atuar de forma tão direta como a primeira linha de defesa, mas ela é meio que um suporte para a primeira linha de defesa conseguir ou ter segurança na realização das suas atividades diárias. Voltando, eu me falei, eu adaptei o modelo das linhas de defesa à realidade, principalmente dos municípios. E a terceira linha de defesa são as funções que fornecem ao que a gente chama de avaliações independentes, que vão fazer uma avaliação mais, vamos falar assim, despida de interesses que conseguem ver como é que a gestão de risco está acontecendo sem se envolver diretamente nessa gestão de riscos. Quem é que faz parte da terceira linha de defesa são justamente as unidades centrais do sistema de controle interno. Então, vai estar na terceira função as controladorias ou a unidade central do sistema de controle interno. Eu vou explicar um pouquinho melhor cada uma dessas linhas de defesa e depois a gente vai ver um esquema criado nessas linhas de defesa já na realidade da gestão patrimonial. Então, na primeira linha de defesa nós vamos ter a gestão operacional, a execução dos controles internos do dia a dia. então, a obrigação de garantir a legalidade, a manutenção do patrimônio, a incorporação, o tombamento, o uso, a manutenção, a informação de quando esse bem for transferido, a avaliação de valor dos bens, o inventário é por quem está na primeira linha de defesa. Então, o cumprimento das leis referentes ao patrimônio é a atribuição de quem está na primeira linha de defesa. Então, as atividades de controle realizadas pelas áreas que são imediatamente responsáveis pelos processos de trabalho são o que compõem essa primeira linha de defesa. E a primeira linha de defesa ela tem a função de, percebendo algum erro, alguma inconsistência, tomar as providências necessárias para resolver esses problemas ou essas deficiências em seus processos de trabalho. Então, por exemplo, se eu estou no setor de patrimônio e eu verifico que existe uma determinada um determinado equipamento que sofreu uma deterioração em decorrência de uma avaria, eu tenho que tomar providência para que o registro no sistema patrimonial corresponda ao que aconteceu na realidade. Eu tenho a obrigação de fazer a incorporação e o tombamento dos bens que passarão a fazer parte do patrimônio daquela entidade. Da mesma forma, enquanto contador, enquanto servidor lá do departamento de contabilidade, eu tenho que aplicar as formas de depreciação, acompanhar as variações patrimoniais, aumentativas ou diminutivas, registrar adequadamente essas variações patrimoniais. Então, cada um que está na primeira linha de defesa vai estar executando diariamente as funções ligadas à guarda, manutenção, preservação e registro do patrimônio. Já a segunda linha de defesa, e muitas vezes eu percebo que não existe em alguns municípios, seriam funções exercidas por determinados servidores que vão auxiliar a primeira linha. Eles vão garantir que aqueles controles, que o gerenciamento de riscos que é executado pela linha de defesa está funcionando, está acontecendo da forma adequada. Então, a segunda linha de defesa vai ter uma função mais ou menos de monitorar o trabalho do pessoal da primeira linha de defesa e de prestar o auxílio necessário para esse pessoal da primeira linha de defesa. Bom, e na terceira linha de defesa, quando a gente lê a doutrina sobre gestão de riscos, a terceira linha de defesa fica com a função da auditoria interna. Lógico que a auditoria interna é uma das formas de atuação da unidade central de controle interno. A auditoria interna vai avaliar de maneira mais independente do que a avaliação que a segunda linha de defesa faz, aquele processo de trabalho e os controles que são aplicados por determinado processo de trabalho para ver se realmente está sendo eficaz, para ver se o risco foi mitigado, para ver se o patrimônio está sendo preservado, para ver se os objetivos daquela daquela ação estão sendo alcançados. Então, quem está na linha, na terceira linha de defesa, ela não executa diretamente nenhum controle e não se responsabiliza nenhum controle. Então, às vezes, a gente vê muitas vezes alguns secretários municipais falando, ah, mas a controladoria tinha que cuidar disso, a controladoria que tem que apontar se está errado ou se está certo, a controladoria é que tem que fazer a conferência dos materiais e essa visão é uma visão completamente distorcida, porque a terceira linha de defesa ela não vai atuar de maneira direta no gerenciamento de riscos e nem na execução dos controles. A terceira linha de defesa ela tem que fazer uma análise imparcial, ela vai usar a auditoria ou a inspeção, que é uma ferramenta que a gente usa às vezes em municípios que às vezes não tem a auditoria interna muito estruturada, ela vai usar essas formas de atuação para falar com o prefeito, com o chefe do poder, etc., olha, nós estamos tendo esses e esses problemas, ou falar com o próprio secretário, não está havendo uma gestão adequada, a gente está tendo muito desperdício, a gente está tendo alguns problemas de registro contábil inadequado por falha muitas vezes do pessoal que não consegue ou não cuida realmente das suas funções, então a terceira linha de defesa ela não é uma linha que vai, vamos falar assim, o problema chega nela por último, as demais linhas elas têm que dar conta de resolver os problemas, né, por quê? porque a terceira linha de defesa ela é acionada apenas na última etapa da gestão de risco, vamos falar assim, então aqui agora a gente vai tentar, né, ilustrar o que eu falei até agora, né, conforme a gente adiantou, quem é que está na primeira linha de defesa? São os gestores, secretarias, departamentos, diretorias, né, as diversas unidades administrativas que tem sob sua guarda e responsabilidade é uma série de bens patrimoniais, né, móveis ou imóveis, a gente tem o setor de patrimônio, né, que é o setor que vai se responsabilizar aí pelo tombamento, pela, pelo registro adequado de movimentações, transferências, nós temos o setor de contabilidade que fará, né, o registro das variações patrimoniais e temos de forma geral qualquer servidor, qualquer agente que detém a carga patrimonial, né, ou seja, que se responsabilize por aquele patrimônio e também os próprios usuários, que muitas vezes a gente tem, por exemplo, em escolas, né, públicas, não há como você consignar como responsáveis por exemplo, pela guarda do patrimônio, os alunos ou os professores, mas eles não deixam também de serem responsáveis pela correta utilização daquele patrimônio. Na segunda linha de defesa, a gente tem o que eu chamo, né, isso aqui é uma construção minha, de controles internos setoriais. O que que seriam esses controles internos setoriais? na minha concepção, para que a gente consiga que o sistema de controle interno funcione de maneira adequada, cada uma das unidades administrativas, vou transferir aqui para a realidade municipal, né, cada uma das secretarias, ou pelo menos as maiores secretarias, principalmente aquelas secretarias que vão ter um montante, né, considerável de patrimônio sob a sua responsabilidade, ela deveria contar com um setor, ou pelo menos com um servidor, que fizesse o monitoramento do cumprimento dos controles internos por parte do pessoal da primeira linha de defesa. Seria como se fosse um suporte, né, já que a controladoria geral, ela não tem condição de estar 24 horas por dia, né, em todos os órgãos daquela daquela entidade administrativa, então seria adequado que cada uma das secretarias, ou pelo menos, né, dos setores mais relevantes em termos patrimoniais, contasse com esses controles internos setoriais. E a gente vê que muitas vezes isso não é realidade, por exemplo, dos pequenos municípios, muitas vezes eles não contam com essa segunda linha de defesa, e aí a unidade central do sistema de controle interno acaba que executa esse papel que seria da segunda linha de defesa. E aí, por fim, nós temos, então, a unidade central do sistema de controle interno como terceira linha de defesa, e aí no papel de terceira linha de defesa ele vai estar realizando as avaliações independentes, né, a gente pode chamar de auditoria interna, a gente pode chamar de inspeção, não dá para a gente exigir, por exemplo, de municípios pequenos com pouca estrutura, que tenham auditores internos concursados em quantidade suficiente para fazer o monitoramento, né, dos diversos processos de trabalho, mas, se a gente criar, ou se a gente tiver a figura do controle interno setorial na segunda linha de defesa, o trabalho da controladoria, né, enquanto unidade central, ele fica muito mais facilitado. Deixa eu voltar para o chat aqui, eu tenho que ficar voltando para o chat, porque realmente eu não consigo entender. Bom, está tudo ok até agora, gente? A gente pode mudar um pouquinho então de assunto? Se alguém quiser fazer... Oi? Leonardo da Coab Minas, tudo bem? Tudo joia. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você fala dessas gestões de risco aí, você acha mais fácil a gente tratar, por exemplo, a gente está lá com a gestão de patrimônio, você acha mais fácil a gente trabalhar essa gestão por setor, seria assim, o jurídico ter a gestão de risco, a engenharia ter a gestão de risco, ou você acha que dentro da gestão de patrimônio, a gente fazer uma gestão de risco que engloba todas essas sessões dentro da gestão de patrimônio? Olha, eu acho o seguinte, você vai ter que avaliar, né, de acordo com a sua realidade, se valeria a pena você fazer uma gestão macro de riscos, né, do macro processo de gestão patrimonial e depois cada um dos setores específicos fazer a sua gestão de riscos mais, né, direcionada à sua realidade, porque o que a gente observa é que muitas vezes a gente tem riscos que são comuns a todo, né, a toda a unidade, a todo o órgão, né, nós temos falhas que são comuns a todo mundo. Se você tiver esse tipo de situação, eu acho que é preciso fazer de forma conjunta essa gestão de riscos macro, né, do macro processo de gestão patrimonial, porque vão ser medidas que deverão ser adotadas por todos eles, né, por todas as diversas divisões, vamos falar assim, e ao mesmo tempo eu posso ter peculiaridades em determinados órgãos, né, dependendo da quantidade de servidores, da forma como a carga patrimonial está dividida, às vezes o tipo de bem que é utilizado, então eu acho que é válido os dois processos, né, então nós teríamos, por exemplo, vamos falar assim, um processo macro de gerenciamento de riscos que pode ser auxiliado pela unidade central de controle interno, ou pelo menos pelo controle interno setorial, a partir dessa gestão de riscos macro, estabelecer alguns procedimentos que vão ser padrão a todas as diversas unidades, por quê? Porque todas elas têm o mesmo problema, e depois de resolvido, né, esses problemas comuns, cada unidade fazer o seu gerenciamento separado, eu acho que seria um modelo mais adequado, tá? Ok, muito obrigado, então, deu para entender? Assim? Eu sim, muito obrigado, viu? Tá, jóia. Então, vamos mudar de assunto, gente, né? Nós vamos começar, então, deixa eu ver quantas horas são, são 10h23, bom, como a gente atrasou, vocês querem fazer o intervalo um pouquinho para frente, ou vocês querem fazer o intervalo agora, ou dá para continuar mais um pouquinho, o que vocês acham aí? Porque, para mim, tanto faz, né, porque se o curso fosse começar às 9h, a gente faria o intervalo às 10h, mas o curso começou mais ou menos umas 9h40, né, ou a gente não faz intervalo até meio-dia, o que vocês acham? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. prefere continuar? Então, tá bom. Tá, eu vou continuar até 11h, se eu ver que o pessoal está cansado, né, aí a gente para, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, essa parte 2 é a parte maior aqui do nosso curso, né, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos conceituais do que é patrimônio, e vamos falar um pouquinho também sobre alguns aspectos da gestão patrimonial, e a parte 3 do curso eu vou separar quem faz o que nessa gestão patrimonial para tentar facilitar, né, pelo menos dar um norte para vocês aí no dia a dia. Vocês vão ver que nessa parte 2 eu vou falar algumas questões contábeis, mas voltando, o foco do curso aqui não é a gestão patrimonial sobre enfoque contábil, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, né, o que que são bens públicos, né, esses conceitos aqui são conceitos do nosso Código Civil, então, bem público são todas as coisas incorpóreas ou corpóreas, né, sejam elas móveis, imóveis ou semoventes, que o Estado tem para poder exercer as suas funções administrativas. Então, tudo aquilo, né, que o Estado se utiliza para exercitar as suas funções que sejam, né, corpóreas ou até mesmo incorpóreas, né, nós temos bens públicos imateriais, como, por exemplo, na área de patrimônio cultural, são considerados bens públicos. A gente tem uma divisão básica, né, desses bens, a gente divide, né, eles em bens móveis e bens imóveis, tá? O bem imóvel é aquele que a gente pode movimentar ou remover sem que a sua substância seja alterada ou que sem, ou sem que haja alteração da sua destinação econômica, né, um carro é um carro, uma cadeira é uma cadeira, um equipamento de informática, né, é um equipamento de informática, é, ele, por si só, né, ele se constitui em uma unidade e ele pode se deslocar ou, ou, ou pode ser transferido sem que essa transferência o desnature, né, ou o descaracterize. Já os bens imóveis são aqueles bens que estão vinculados ao solo, ao terreno, né, que se você retirá-los, né, ou você tentar alterar, você não consegue fazer isso sem prejuízo da sua própria destruição ou do causamento de danos. Então, aí nós temos prédios públicos, nós temos ruas, nós temos praças, nós temos pontes, enfim, terrenos, né, vagos, sem construções, todos esses incluem nesse conceito de bens imóveis, tá? Os bens, eles têm uma outra classificação de acordo com a utilização, tá? Eu tenho aqueles bens de uso comum do povo, que são bens que são de fruição geral pra toda a população. Esses bens, eles não podem ser alienados, eles não são penhoráveis, eles não prescrevem, e eu pra uso desses bens, eu posso cobrar ou posso fazer isso de forma gratuita. Eu tenho aí parques, eu tenho praças, eu tenho ruas, eu tenho bens de infraestrutura em geral, né, né, ah, mas você pode cobrar, por exemplo, pelo uso de um bem comum do povo, dependendo da situação, sim, eu não vou cobrar para um cidadão andar livremente por ruas ou por praças, mas se eu tiver, por exemplo, um evento público onde serão instaladas barraquinhas, né, trailers, carrinhos que vendem sanduíche, comida, aí, nesse caso, eu posso, sim, cobrar pela utilização daqueles bens públicos durante aquele evento, por exemplo, ou às vezes até de forma mais permanente, tá, os bens de uso especial são aqueles bens que estão vinculados diretamente à utilização da administração, então, o prédio de uma secretaria de estado, o prédio de uma empresa pública, o prédio da prefeitura, os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, os veículos que são utilizados lá na fiscalização ambiental da FEAM, máquinas, móveis, equipamentos de informática, esses são todos bens de uso especial, né, tem uma coisa muito curiosa, o pessoal que trabalha em cama, às vezes, hoje em dia, tá mais difícil de acontecer, mas antigamente o pessoal achava, por exemplo, que pela Câmara Municipal tem uma impressora e a Câmara ser a Casa do Povo, eu poderia pegar aquela, usar aquela impressora para imprimir um documento, né, de finalidade particular, ou que o plenário ou auditório da Câmara poderia ser utilizado para fazer uma festa de 15 anos, a gente, né, já viu isso acontecer em alguns casos e de vez em quando ainda apresenta, então, o bem de uso especial, ele é um bem público, mas ele está afetado para o cumprimento das funções da administração pública, então, ele não pode ser usado de forma desvirtuada, é por isso que a gente fala, eu não posso, por exemplo, dar carona em um automóvel, em um carro, né, que é de determinado órgão público, eu não posso pegar um carro da área da saúde e utilizar para uma finalidade que seja completamente estranha, tá, e nós temos aqueles bens dominicais que são bens públicos que não possuem uma destinação específica, né, o bem de uso comum, a gente tem uma destinação específica que é aberta a qualquer pessoa da população, a gente tem o bem de uso especial, que cada bem de uso especial tem uma finalidade específica, e já os bens dominicais não, às vezes a gente tem, é, bens dominicais é mais comum a gente ver às vezes imóveis desocupados, bens inservíveis, terrenos sem construção, né, muitas vezes parte desses bens dominicais, eles são alienados, né, para constituir renda e investimento em outros patrimônios, ou, de repente, o Estado pode resolver afetar aquele bem dominical, que não tinha uma utilidade específica, para algum uso específico, aí ele se transforma num bem de uso especial, ou num bem de uso comum do povo, tá, aqui eu só listei os principais, as principais referências normativas na área de gestão patrimonial, depois eu vou ver se eu mando nessa apresentação ou se eu peço a Gabriela para enviar para todo mundo essa apresentação, ou pelo menos para quem tiver interesse, então aqui a gente lista os principais, ah, já? Então tá ótimo, tá bom, tá lá no eventos disponível. Ah, então tá ótimo. Então a gente tem, né, as principais leis aí, a lei 4.320, nós temos a lei de licitações e contratações, né, mas o que ela tem a ver com gestão patrimonial? Ela tem tudo a ver, porque uma das formas mais comuns de aquisição, né, ou de incorporação de bens ao patrimônio público é através das contratações públicas, nós temos aí o Código Civil que faz essa definição, essa classificação, nós temos a LRF, nós temos as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, nós temos a clássica portaria, né, da Secretaria do Tesouro Nacional, que é aonde, que nos dá o embasamento para classificação assinamentária dos diversos bens, e também faz uma definição mais acurada, né, do que seria material permanente, o material de consumo, nós temos o MCASP, né, que periodicamente tem a sua, a sua versão atualizada, nós temos regras, né, específicas para contabilização de transferência de bens móveis e imóveis, e diversas outras regras que regem, né, os registros contábeis, e também regras sobre avaliação patrimonial. Por fim, nós vamos ter instruções normativas, atos infralegais, manuais de procedimentos da área patrimonial de cada um dos órgãos, né, das entidades que compõem a administração pública. Por que que a gente precisa controlar, né, o patrimônio? Por que que a gente precisa fazer a gestão desse patrimônio? Primeiro, porque tem na Constituição, né, como obrigação, a preservação de ativos. A gente lida com um bem que atende a toda a sociedade, e a gente não pode, me fala, usar ou gerenciar esse bem de uma forma que não, que seja em desconformidade com o interesse público. Os recursos públicos são finitos, então esses bens também, eles precisam ter uma utilização adequada para que haja uma maior durabilidade e vida útil. A gente tem que evitar o desperdício e a dilapidação do patrimônio público, porque toda vez que a gente não lida adequadamente com esse patrimônio, nós estamos impedindo de certa forma de o governo expandir as suas ações, porque muitas vezes ele vai gastar recursos financeiros para adquirir novos bens ou para fazer o reparo dos bens existentes quando isso poderia ser evitado se houvesse uma adequada gestão desses bens patrimoniais. E também para colaborar com a melhoria dos resultados financeiros aqui do município ou do estado. As pessoas esquecem que os bens patrimoniais, quando a gente fala bens patrimoniais eu estou falando exatamente de materiais permanentes, eles integram o ativo imobilizado do município, eles dizem, eles contribuem para a avaliação de uma melhor saúde financeira do órgão, então a gente não pode simplesmente negligenciar ou utilizar esses bens de forma irresponsável. Bom, o primeiro conceito que é importante quando a gente vai falar de gestão patrimonial, e aqui também gente, embora esteja contemplado na gestão patrimonial materiais de consumo, controles de almoxerifado, como a gente só tem um dia, eu não vou conseguir tratar com vocês desse aspecto da gestão patrimonial, eu precisaria pelo menos de 12 horas no mínimo para a gente falar um pouquinho também dos controles dos materiais de consumo e almoxerifado, mas então a gente vai focar realmente no bem permanente, no material permanente. O artigo 15 da lei 4.320 ele define que o material será considerado permanente se ele tiver duração superior a dois anos, tá? E quais são as implicações disso? O material permanente ele tem um tratamento contábil e um tratamento também administrativo diferente do material de consumo. Então, esse conceito que a gente tem lá no artigo 15 parágrafo 2º ele veio desdobrado na portaria 448 da Secretaria do Tesouro Nacional. Ela faz primeiro a definição genérica, aqui a gente está vendo foto de um material de consumo e de um material permanente. O material de consumo seria a folha e o material permanente seria a impressora. Então, o material de consumo é aquele que perde a sua identidade ou tem a sua utilização limitada há dois anos. E o material permanente é justamente o conceito que já foi colocado na portaria no artigo 15 lá da lei 4.320. bom, então, como é que a gente consegue identificar? Porque na prática, no dia a dia, a gente às vezes tem muita dificuldade de classificar um material como um material de consumo ou um material permanente. Existem, às vezes, entendimentos diversos, às vezes até pela forma do uso de determinados materiais. É um material que inicialmente seria considerado material permanente, ele acaba que tem uma durabilidade menor do que dois anos. E aí muita gente pergunta, será que isso aqui não seria um material de consumo? Eu vou dar o exemplo das cadeiras de plástico. Então, muita gente patrimonia isso como material de consumo, outros patrimonia como material permanente. Então, aquela cadeira de plástico é um material de consumo ou um material permanente? Bom, nós temos alguns parâmetros que a portaria vai nos dar para que a gente consiga identificar se o material é permanente ou não. Nós temos cinco parâmetros excludentes da identificação de um material como permanente. O que isso significa? Se um material se enquadrar em qualquer um desses parâmetros, ele é de consumo. Então, para ser considerado material permanente, ele não pode se enquadrar em nenhum desses cinco incisos. O primeiro parâmetro, então, é o parâmetro da durabilidade. Se o material em uso normal, tá, gente? Porque a gente tem usos, a gente pode ter materiais de consumo, por exemplo, que durem mais de dois anos e nós podemos ter material permanente que durem menos de dois anos. Mas, considerando um uso normal de um material, se ele perde ou tem reduzido as suas condições de funcionamento no prazo de dois anos, então, ele é material de consumo. O segundo parâmetro é o parâmetro da fragilidade. O que significa a fragilidade? É quando o material tem uma estrutura que pode ser modificada. Ou seja, esse material é um material que quebra, é um material que deforma muito fácil e aí, quando isso acontece, esse material se torna irrecuperável ou perde a sua identidade. É óbvio que eu tenho materiais permanentes que podem sofrer algumas modificações, mas que, ainda que sofra, por exemplo, uma determinada avaria, essa avaria, ela não é capaz de modificar totalmente ou deformar esse material, tá? O terceiro parâmetro é o parâmetro da perecibilidade. O que é o material perecível? É aquele material que quando é sujeito a fatores químicos ou físicos, ele se perde, né? Ou ele se altera. Então, é o que acontece, por exemplo, com cimento, acontece com alimentos, né? Alguns materiais de limpeza, ou seja, às vezes, aquele material, ele entra em contato com um agente físico ou químico e quando ele entra, quando ele está em contato com esse agente, ele acaba que deixa de existir ou ele se deteriora de forma que ele perde a sua utilidade. O quarto parâmetro é o parâmetro da incorporabilidade. O que que significa? Eu comprei um material, mas esse material, ele vai integrar um outro bem, né? Ontem mesmo, eu estava conversando com a controladora de um município e ela estava contando que aconteceu o seguinte, eles fizeram aquisição de móveis, mas eles não adquiriram os móveis de maneira, por unidade, ou por tipos de móveis. Eles adquiriram por metros de placa de MDF, quantidade de dobradiças. Oi? Mas existe algum infecção mesmo que tem que sair. Mas aí eu liguei para o meu chefe e falei com ele, Fernanda, tem condição, eu e não, falei, estou igual o pato, Aham. Então, beleza. Acho que tem um áudio aberto aí, né? Ok, pode continuar aqui, gente? Ou alguém queria fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat, Priscila, se você quiser que eu leia para você. Pode ler, por favor, que eu acho que eu já perdi. Claro, na verdade, eu tenho até um tempo que perguntou, mas eu não queria te interromper. Mas a Cristina perguntou, pegando o gancho nessa denominação de bens inservíveis, podemos alienar material de consumo em estoque no almoxerifado que se tornam inservíveis ou obsoletos em virtude de novas tecnologias? Um exemplo são os insumos para redes de água e esgoto em companhias de saneamento, tubos, curvas, luvas de PVC, entre outros. Eu entendo que sim, né? Porque se ele tiver valor econômico no sentido de interessar, de ter interessado em sua aquisição, você pode alienar, sim, não tem problema nenhum. Aí você faria um leilão, nesse caso, desses bens e pelo menos ele não fica lá entulhando o seu almoxerifado e você também não tem uma perda financeira tão significativa. Eu não vejo problema nenhum em relação a essa alienação. A gente vê, assim, com bastante frequência, né? Almoxerifados lotados de bens que, por exemplo, peças de equipamento naquela estrutura ou então equipamentos que se tornaram realmente obsoletos porque hoje em dia não se utilizam mais. Se eles tiverem um valor econômico que justifique a realização, por exemplo, de um processo de leilão, né? Não pode já o leilão ficar mais caro do que o que você vai obter com a venda desses produtos, desses materiais. Mas, se você entender que o leilão vale a pena, né? E que você pode ter uma... um certo retorno com essa alienação sem problema algum. Ok? Às vezes tem pessoas que têm medo, né? De fazer isso. Tem... Agora, tem hora que tem coisa que vai ter que ser descartada. até aproveitando esse gancho aí, tem, às vezes, material, aí que a gente está falando de consumo, ou, às vezes, até material permanente mesmo, que passa a ter quase que valor nenhum. Então, assim, você vai gastar a hora de servidor, recurso financeiro para fazer um processo, por exemplo, de leilão e você não vai ter interessados ou o que você vai obter com aquele bem é irrisório, né? Perante o custo que você teve aí operacional para fazer esse processo de alienação. Então, muitas vezes, você pode, inclusive, descartar. A questão que o pessoal tem medo é, tá, eu vou simplesmente descartar esse material, eu vou simplesmente dar uma destinação, simplesmente jogar fora ou doar, por exemplo, para, às vezes, uma instituição de caridade, é, você vai ter que fazer isso. Aí, a questão que tem que se analisar é quem é que deu causa, às vezes, a essa obsolência ou a esse desperdício? Porque, muitas vezes, se pede, se compra quantidades desnecessárias de materiais, sejam eles de consumo ou permanente, e aqueles materiais vão se perdendo. E aí, o que não costuma acontecer na gestão pública e que seria uma consequência legal obrigatória é avaliar o porquê desse perdimento, né, o porquê dessa inservibilidade e quem deu causa a isso. Pode ser que não haja necessariamente uma imputação de responsabilidade, né, de ressarcimento ao erário por isso. Por quê? Porque a gente vai ter que analisar aí os aspectos, se existiu dolo ou se houve também um erro grosseiro, né, aí dentro daquela perspectiva de erro grosseiro definida no regulamento da lei de introdução às normas do direito brasileiro. ou seja, ou seja, houve um elevado nível de negligência, né, ou de imprudência, no caso aí seria a negligência, né, na gestão de patrimônio, ou seja, adquiriu-se sem necessidade determinado produto, determinado material, e ao longo do tempo esse produto se perdeu, né, muitas vezes já tem tantos anos que já houve até a prescrição da pretensão ressarcitória. a gente às vezes não vai conseguir, né, recuperar esse prejuízo a depender das circunstâncias, porque tem bens que estão nessa situação há muitos e muitos anos, né, em almoxerifados ou encostados lá no setor de patrimônio de determinados órgãos. Ok, para quem fez a pergunta, é isso mesmo? Acho que é isso mesmo, ela até respondeu assim, ó, isso, receio de fazer a legislação fala muito em bens permanentes, temos bens permanentes a alienar, os insumos com valor econômico entrariam no pacote. Não tem problema, porque a lei de licitações lá no artigo 76, ela vai falar bens móveis, ela não fala se o bem móvel é permanente ou de consumo, né, é preferível você alienar a vender, tipo assim, um lote, né, desses bens do que ficar com aquilo ali ou simplesmente descartar, tá? Gabriela, eu acho até que eu vou até permitir a abertura de perguntas sem ser através do chat, quem quiser perguntar de forma direta, tá? Porque eu gosto demais, eu prefiro assim. Tem uma pessoa que vai me levantar? Quem não quiser eu posso ler também, tem mais uma aqui no chat, depois eu leio para você. Tá, se for sobre, se tiver dentro desse assunto, ou de assunto que já passou, pode ler. Tá, a Luciene perguntou, doutora, com o uso da AVMG, com o tempo não teremos mais essas perdas de bens? AVMG, traduz para mim. É, está escrito AVMG. Tá. Não sei se ela puder esclarecer aí no chat. Ah, ou se alguém puder me explicar. É o almoxarifado virtual. Isso. Almoxarifado virtual. Tá. Como é que é? Com o uso do almoxarifado virtual, repete a pergunta, por favor. Com o tempo não teremos mais essas perdas de bens? Virtual. Tá. Por que que você entende, você está querendo saber se com a utilização do almoxarifado virtual nós não teremos mais essa perda de bens? Isso. Bom, eu acredito que você melhorando a gestão desses materiais, a tendência é que não haja, efetivamente. Né? E não só o almoxarifado virtual, mas uma série de, 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 como é que fala? De medidas que, que, que vem corroborar com a, com a, com a impossibilidade de você ter essa situação num futuro próximo. Por quê? porque se você tem que fazer, né, a, a, aquisição dos bens baseado numa estimativa de consumo, essa estimativa de consumo, ela tem que partir, né, de, 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 de metodologias adequadas, é, você tem que comprovar, né, exatamente por que que você precisa dessa, da determinada quantidade, para qual que será a utilização. O tempo inteiro a legislação, ela nos convida a planejar, né, diante desse cenário, com o tempo, a tendência é que não tenha essa situação, né, essa situação seria uma situação que poderia acontecer em casos muito específicos, esporádicos, né, diante de algum acontecimento de fato, que inicialmente eu precisaria daquilo e, em decorrência de alguma coisa que aconteceu, aquela necessidade não se confirmou, né, então, eventualmente eu poderia ter. mas hoje a gente tem um certo passivo ainda nesses almoxarifados, né, atualmente, né, na data de hoje, nós temos ainda alguns passivos, né, decorrentes justamente da falta de planejamento e da falta de gestão, mas a tendência é que realmente essa situação não venha acontecer ou venha acontecer de maneira muito excepcional e periódica, não sei se eu consegui responder a sua dúvida. Acho que sim. Temos mais uma pergunta aqui no chat. nós estamos com tempo. O Elton perguntou, aqui na Conrad temos um patrimônio imobiliário muito significativo, será que a doutora poderia falar um pouco sobre o controle de bens imóveis? Quais os cuidados especiais para o patrimônio imobiliário e quais as dicas para mapeamento de riscos? O Elton, você pode me lembrar para te responder essa pergunta ao final da tarde? Eu até tinha colocado esse material e eu retirei porque eu fiquei com medo de não dar tempo, mas qualquer coisa a gente pode, aí você também pode até depois explicar exatamente, os maiores dificultadores e tal, mas a gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas aí eu posso deixar para falar no final só para a gente não cortar o assunto? Não, claro, só para esclarecer, nós estamos com uma equipe de patrimônio aqui da FUAB e peso, o maior ativo é que a gente trabalha com habitação, só esclarecendo e estruturando o que falar a tarde. Aqui a gente tem um patrimônio gigante de bens imóveis, mais de 130 unidades habitacionais e só gestão patrimonial que não é utilizada para habitação, tem mais de 2 mil imóveis, mais de 2 mil imóveis que não é destinado à habitação, então vocês estão falando aí de 130 mil destinados à habitação e 2 mil com imóveis com perfil industrial, com perfil rural, então a gente está fazendo um trabalho atualmente, por isso que a nossa equipe está em peso, exatamente para melhorar esse controle, fazer a questão do mapeamento de riscos e fazer todo o levantamento de cuidado do ponto de vista patrimonial, além de atender as recomendações de auditoria, então esse tema, se a senhora puder tocar na parte da tarde para a gente, vai ser bem interessante. Não, tá, de repente eu até resgato o material que eu tinha tirado e volto com ele, porque realmente se eu soubesse que estava a coab toda aqui, eu nem tinha tirado esse material, mas aí eu adoro tratar dessa questão de gestão de patrimônio imobiliário, porque assim, geralmente é uma situação um pouco caótica, né, em alguns órgãos, né, o pessoal não tem, mas pelo menos vocês já tem tudo mapeado, né, muitas vezes a gente vê órgão que não sabe nem que tem bens imóveis, ou tem patrimoniado bens imóveis que depois se descobre que não são deles, enfim, né, aí vocês pelo menos tem esse mapeamento, né, acredito que ou vocês também têm essa situação também de bens assim. A gente tem feito aqui um, nós abrimos um projeto estratégico de saneamento mesmo da base, saneamento da base patrimonial, e a gente está fazendo um trabalho exaustivo aí de todos os imóveis da empresa, mas de vez em quando aparece um que não está mais confiado, tá, então sendo muito transparente o que acontece de vez em quando algum que a gente não havia, não estava no nosso controle patrimonial, mas é mais rápido. O difícil aí talvez também é a manutenção, né, de tantos imóveis, enfim, é porque, é, mas enfim, a gente vai falar sobre isso então no final da tarde. Por favor. Tem mais alguma pergunta, gente? O Douglas está com a mão, é isso, no chat tem alguns comentários, se o Douglas quiser. Se eu ver se eu consigo. Ô Priscila, bom dia para todos, bom dia doutora Priscila, tudo bom? Primeiramente, parabenizar a doutora pelo excelente trabalho, eu já acompanho, foi a senhora que ministrou o curso quando eu entrei na controladoria aqui de Alto Rio Doce, e desde lá já sou fã da senhora. Ah, obrigada. Parabéns, muito, muito bacana o trabalho da senhora. Eu queria só, para não perder a linha de raciocínio que a senhora estava usando antes, que a senhora continuasse a história que a senhora estava contando sobre a questão de quando a pessoa compra móveis, a administração compra móveis, mas ela não compra, por exemplo, uma mesa, ela compra por mérito de MDA, porque foi exatamente isso que aconteceu aqui, nós tivemos muita dificuldade até para mensurar o valor de cada coisa, de cada mesa, de cada armário, me chamou a atenção, porque foi exatamente o que aconteceu aqui na prefeitura onde eu trabalho, entendeu? Eu só queria que a senhora continuasse. Eu vou pegar esse gancho seu, então, para terminar esse slide, né? Que eu estava justamente comentando sobre a incorporabilidade, não é isso? E transformabilidade, que a incorporabilidade é quando você pega determinado material e ele vai ser anexado a outro e se você tirar ele, como é que fala? o outro material, ele perde a sua característica e a transformabilidade é justamente também quando eu adquiro um bem que vai se transformar em outro. Esse caso que eu estava comentando, eles foram adquirir diversos móveis, mas eles não adquiriram os móveis individualizados, né? Eles adquiriram materiais, na verdade, eles contrataram uma confec... Eu imagino que foi até um serviço, por quê? imagino não, porque eles tiveram que fazer os móveis, tiveram que montar, né, em loco esses móveis de acordo com as medidas das salas e tal. Então, na verdade, é como se fosse uma encomenda, né? Eu não cheguei e comprei um móvel X e Y. E aí, a dúvida deles era o seguinte, porque a controladoria tinha orientado o setor de patrimônio a patrimoniar os móveis depois de prontos, né? Ou seja, colocou as dobradiças, enfim, né, mediu e tal, e aí faria a individualização um tombamento por móvel pronto. E a contabilidade tinha o entendimento de que teria que patrimoniar cada uma das peças. Eu falei, mas não tem lógico você patrimoniar cada uma das peças. Mas aí, o argumento da contabilidade é, mas como é que eu vou vincular a nota fiscal aos móveis, porque na nota fiscal eu não tenho, mas fala de discriminação de X armários, X mesas, etc. Eu tenho a discriminação de tantos metros de placa de MDF, não sei quantas dobradiças com a metragem X ou Y. Não sei se foi esse o caso que aconteceu com você. Mas aí, o meu entendimento é que você tem que fazer o tombamento do móvel já individualizado. Por quê? Porque não faz parte do seu patrimônio tantos metros de dobradiça ou tantas placas de MDF. Aquilo ali já deixou de existir. Aquilo ali, na verdade, para mim, é um material de consumo. Então, assim, contabilmente, você vai classificar a despesa de aquisição desses materiais como material de consumo, mas isso não impede que eu faça o tombamento do resultado do trabalho que foi realizado a partir da junção ou da montagem daqueles diversos materiais de consumo. Professora, Oi. Mas só uma questão que foi o maior problema que a gente teve aqui. Como mensurar, como precificar cada móvel sendo que a gente não tem esse parâmetro. Por exemplo, comprou 100 metros de MDF. Eu lembro que na época o pessoal do patrimônio teve que fazer, assim, teve que pedir o projeto da mesa à empresa para saber quanto que ela gastou por metro. Ou, por exemplo, uma mesa tem 3 metros de MDF. A quanto é 3 metros de 100 metros adquiridos? Teve que fazer uma conta cabulosíssima para a gente conseguir chegar no valor e, mesmo assim, ficou meio mal amarrado porque ou foi demais ou foi de menos. como que precifica? Pois é, mas aí você tem que fazer uma avaliação, não tem como você pegar, tipo assim, calcular a quantidade de material utilizada e converter aquilo no valor da mesa porque o valor da mesa não é necessariamente só o valor do material. Você tem o serviço e você tem o produto final, entendeu? Exatamente. Então, sim, vocês teriam que fazer o seguinte, é porque as pessoas costumam muito falar assim, ah, não, mas tem que corresponder ao valor da nota fiscal. Nesse caso, não. Nesse caso, a nota fiscal é material de consumo, no meu entendimento. E aí, depois, quando você for fazer o tombamento, você tem que chamar a comissão de avaliação patrimonial, ou vocês teriam que contratar alguém que tivesse esse conhecimento para dar valor ao resultado daquela compra de material de consumo, que foi mais ou menos isso que aconteceu. Você pode até contar com o suporte da empresa que forneceu o material para falar qual é o valor de mercado hoje disso. Aí, precisa ser feito um trabalho, vamos falar assim, técnico, não pode ser simplesmente um achismo ou a conversão do valor dos materiais de consumo. Então, mas nesse sentido, ele não daria como se fosse uma divergência, porque é o que a senhora falou, o valor da nota fiscal foi 1, mas o valor que eu for lançar, ele não tem que meio que estar pareado, porque, por exemplo, nesse caso, nesse caso, a gente não teve a mão de obra, a gente comprou, como se diz, a nota veio com compra de material, o serviço estava embutido, vamos dizer assim, a empresa forneceu o material já transformado, mas ela precificou no valor da chapa, por exemplo. Ah tá, ela entregou a mesa pronta. Ela entregou a mesa pronta, mas na nota veio o valor da chapa, da dobradiça, do puxador, etc e tal. Nesse caso, se a gente, por exemplo, coloca um valor para o sistema contábil e um valor para o sistema do patrimônio, essa incoerência, essa divergência, ela não poderia, por exemplo, no tribunal de contas, no relatório final do, no parecer do controle interno, coisa do tipo, essa inconsistência não poderia dar algum problema? O que eu entendo é o seguinte, é que a nota fiscal, ela me deu o valor de um material de consumo, entendeu? Por mais, assim, eu até gostava, nesse caso que eu te contei, foi diferente do seu, o pessoal montou lá em logo, foi feito sob medida, né? Vamos falar assim, no seu caso, veio o produto pronto, acabado, né? Sim, sim, exatamente. Eu até acho estranho por que que não veio o preço da unidade do móvel e veio o preço do material se o que foi entregue foi o móvel já final? É. Você sabe explicar isso? Não, não sei. Eu lembro que na ocasião, quando comprou, foi até o que eu comentei com a senhora, a gente veio no valor do material, da chapa, eu não sei se a empresa ela era uma fornecedora de material, eu não lembro exatamente por que que veio dessa forma, mas eu sei que a gente teve que fazer 300 coisas para conseguir chegar num valor apropriado para o valor real da mesa, vamos dizer assim, entendeu? O que a senhora falou faz muito sentido, como é que eu vou patrimoniar uma chapa de MDF, por exemplo, não é um material de durabilidade, não é um material permanente, é um de consumo, né? Exato, exato. Então, assim, o que eu acho que está tendo a dificuldade aí é, primeira coisa, essa nota fiscal, como é que ela foi contabilizada, entendeu? Ela foi contabilizada como material de consumo, ela foi contabilizada como, ela foi, né, ela foi emitida, né, como material de consumo, ela foi emitida como prestação de serviço, primeira coisa, tem que analisar isso, se ela, se ela foi contabilizada, né, como material de consumo ou como prestação de serviço, não tem, não tem problema eventual desconformidade de valores, tá? Agora, se essa nota entrou como material permanente, não é isso que você está me falando? É, agora, agora fiquei na dúvida. A gente, assim, vai ter algumas variações de soluções a depender de como isso foi contabilizado, entendeu? Então, vamos tentar fazer as opções. Se ela foi contabilizada, essa despesa foi contabilizada como material de consumo ou prestação de serviços, enfim, né, porque, como foi o caso aqui do exemplo que eu dei, não precisa ter essa conformidade, você não precisa, como é que fala, fechar o valor do patrimônio, né, dos móveis oriundos dessa nota, não vai ser o mesmo. Ele não vai casar com o valor patrimonial, sim. porque vai ser outra, né, vamos falar assim, não tem como casar porque não está contabilizado como ativo imobilizado, entendeu? Entendi. contabilizado como uma despesa, né, vamos falar assim, uma despesa corrente ali, né, então, o que vai acontecer é que, a partir do momento que fizer a avaliação desses móveis em separado, vocês vão explicar, né, tombamento por incorporação decorrente da aquisição de material ou da contratação de prestação de serviço sem assado. Ele poderia ser encaixado, por exemplo, nesse quinto item da transformabilidade? É, eu entendo que sim, comprou como uma coisa, mas chegou outra, vamos dizer assim, já chegou transformado. É, eu não vejo isso como um material permanente, da forma como veio descrito na nota fiscal, entendeu? Igual você falou, né? Então, essa, essa, então, essa é a conclusão. Agora, se houve a contabilização disso como material permanente, né, aí é que veio, assim, que vem um complicador no seguinte sentido, porque você não tem como conferir uma plaqueta de patrimônio para X metros de MDF, né, a cada uma das dobradiças, a cada uma, você entendeu? Não, entendi. Não tem como você, como é que fala, individualizar esses materiais a partir de plaquetinhas do patrimônio. É, como se diz, se eu comprei 50 metros de placa de MDF e ela se transformou em quatro mesas, é como se a quatro mesas fosse um único material, um único, uma única plaqueta. Exato. Aí, o que você poderia fazer? Você poderia, aí, vamos supor, né, se foi contabilizado como material permanente. Então, daquela nota ou daquelas notas fiscais, originaram-se X móveis, não é isso? Então, aquela nota fiscal, cada um desses móveis vai ter seu número de identificação no patrimônio. E aí, quando você fizer o tombamento, então, por incorporação, você vai ter que descrever o móvel, você vai ter que vincular esse móvel a uma parcela, a nota fiscal X ou Y, e aí, você vai ter que fazer, você vai ter que atribuir um valor proporcional, né? Vamos supor, eu não sei se for uma nota fiscal única, enfim, né? Mas vamos supor que for uma nota fiscal global lá, de não sei quantos mil reais, e disso aí, geraram-se, sei lá, 30 móveis. Então, você vai ter que, essa nota fiscal vai se vincular a 30 móveis, cada um com sua plaqueta de identificação. E aí, no momento de se fazer uma reavaliação, aí eu acho que, a partir disso, depois, faria-se uma reavaliação para você realmente apurar qual que é o valor justo daquele patrimônio, e fazer essa alteração no sistema a partir da reavaliação. Eu acho que seria o mais adequado. Entendi. Entendi. Tá? No caso, não precisaria esgotar o tempo de vida útil para se fazer essa reavaliação, nesse sentido. Não, não. A reavaliação, ela pode ser feita a qualquer momento. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque as pessoas acham que o meu patrimônio só vai alterar de valor com base na... quando houver depreciação ou quando houver inventário, por exemplo. E não é o caso. Entendeu? Por quê? O certo é que o registro contábil, ele corresponde ao que está na realidade. A realidade é muito mais importante, né? Ou seja, o registro... Não é a realidade que tem que eu responder ao registro contábil. É o contrário. O registro contábil, ele tem que espelhar o valor real. Porque senão, eu vou estar criando uma mentira, né? Eu vou estar criando, às vezes, uma... Aliás, o meu balanço, ele vai ficar... Como é que fala? Vai ficar mascarado, né? Inconsistente. Ele vai ficar inconsistente. Né? Entendeu? Mas nesse sentido, doutora, por exemplo, digamos que no final a conclusão que se chegou é que a mesa, ela... Com base naquela regra que eu comentei com a senhora, 100 metros custou X, 3 metros, então a regrinha de 3. Chegou um valor... Só que assim, nesse caso, o valor foi a menor, né? Ah, uma mesa custava 250. Quando a comissão foi reavaliar, na verdade, quando ela olhou, por exemplo, o item similar, chegou à conclusão de que aquela mesa, na verdade, vale 500 reais. Dobrou de preço. Essa reavaliação, ela não poderia... Como se diz, eu valorizei um item, às vezes, e aumentei o meu patrimônio, sendo que... Eu não estou sabendo explicar exatamente, mas... Não, você quer dizer o seguinte, que a tendência é que os bens... Oi? Eles desvalorizem. É. Você quis dizer o seguinte, a tendência é que os bens desvalorizem, né? Aí, nesse caso, aconteceu o contrário, o bem se valorizou, mas isso... Se valorizou porque chegou à conclusão de que ele era um valor com base numa regra, mas quando foi se analisar exatamente o quanto ele valia, viu-se que ele estava valendo até mais do que o que foi visto inicialmente. Pois é, mas isso não tem problema. Isso não é uma coisa... Isso não é um problema. O que vai acontecer? Você tem as notas explicativas também, né? Que a contabilidade pode lançar para fazer isso. Você vai falar... Entendi. Uma coisa que eu sempre falo, a gente não fala mentira na administração pública, a gente sempre conta a verdade, né? A gente não precisa falar mentira, a gente não precisa mascarar um dado para as coisas fecharem certinho. Isso não... A gente não pode trabalhar dessa forma. Então, você vai falar a verdade, olha, aconteceu, né? No momento em que foi feita a reavaliação, verificou-se um incremento de valor e aí vai explicar por que que houve isso. Porque foi adquirido os materiais em separado, né? E depois, o valor dos materiais, ele é inferior ao produto já pronto. É falar a verdade, simplesmente isso. Entendeu? É porque, assim, a nossa preocupação, às vezes, lançar um valor e acabe chamando uma atenção indevida, sendo que não foi o objetivo, não foi a gente colocar uma coisa que valesse menos só para meio que mascarar. Foi a conclusão que se chegou na época. Depois, é claro, igual a gente, foi entendido que, na verdade, o valor, ele não correspondia de fato ao valor real e por isso foi feita a reavaliação. isso já seria suficiente para embasar a nossa justificativa? O pessoal aqui no chat está dando até uma sugestão aqui, né? Uma questão de um procedimento contábil. Eles usam aqui, aí, assim, eu entendo que você tem que falar o que aconteceu na realidade, né? E eu tenho certeza que a contabilidade, ela vai ter ferramentas adequadas para, como é que fala, ajustar esse valor. Tá? Mas pode ficar tranquilo, não tem problema não. Agora, eu só sugiro que vocês façam uma reavaliação e ajustem isso aí, né? Não, beleza. Tá ótimo, professora. Obrigado. Vamos continuar aqui, então? Ok. Então, terminando aqui, né, gente? Acho que até pela dúvida ficou bem ilustrado o que é a incorporabilidade e o que é a transformabilidade, né? Bom, nós temos uma outra situação também em que muitas vezes eu posso ter um bem que é, teoricamente, né, considerando as orientações lá da portaria 448 STN, ele é considerado como um bem permanente, mas, muitas vezes, o valor dele é muito pequeno ou, às vezes, o controle dele faz com que esse, o controle patrimonial dele é um controle complicado e, muitas vezes, não vale a pena você ter um custo alto, né, um custo operacional alto para fazer esse controle patrimonial, sendo que o bem, mesmo sendo permanente, ele tem um custo muito pequeno. Então, a gente tem que sempre fazer, relativizar, esses conceitos de material de consumo e material permanente a partir, também, do princípio da economicidade, tá? Então, eu posso ter um bem que é um material permanente, muitas vezes, são bens de tamanho diminuto, de custo diminuto, e você fazer o controle daquele bem permanente como bem permanente é muito mais prejudicial, tanto ao resultado financeiro do órgão, quanto até em relação à dificuldade operacional de fazer esse controle, que você vai preferir classificá-lo como material de consumo, ou você vai ter um controle mais simplificado do que você teria com um material permanente, porque, muitas vezes, o perdimento ou uma utilização por tempo menor do que o se esperado desse bem, ele não gera o prejuízo, o prejuízo que isso gera, ele não é maior do que os custos de controle que você teria, tá? Então, esse controle, ele pode ser feito de uma forma mais simplificada, você vai ter, talvez, né, a metodologia, por exemplo, da relação cargo, ou seja, você tem só os aspectos qualitativos e quantitativos sem você ter um número patrimonial. É o exemplo que eu dei, por exemplo, da cadeira de plástico, né? Aquela cadeira de plástico é uma coisa que, assim, a gente fica na dúvida. Se você olhar lá os critérios excludentes, a princípio, né, se você considerar o uso normal daquela cadeira, ela seria um material permanente, mas, muitas vezes, a gente sabe que não acontece isso na realidade. Então, eu posso, por exemplo, não patrimoniar, né, não tombar essa cadeira de plástico, mas estabelecer um controle, né, em relação à quantidade para que não haja extravio, perda, e também forma de uso, mas sem necessariamente inserir essa cadeira, por exemplo, no meu inventário, nos procedimentos de reavaliação, etc, etc, tá? Da mesma forma, pode acontecer o inverso em relação a um material de consumo. Eu posso ter um material de consumo que ele vai se mostrar duradouro para a minha entidade, tá? e ele é um material de consumo que tem certa relevância e aí eu posso também fazer um controle mais apurado em relação a esse material de consumo ou um controle diferente do que eu faria se eu simplesmente considerá-lo como de consumo, tá? Existem situações práticas que realmente demonstram a dificuldade de se fazer controles patrimoniais sobre determinados bens, por isso que sempre a gente tem que levar em consideração a relação custo-benefício desse controle, ok? Enfim, aqui é apenas uma, há alguns anos, a gente tem se deparado aí com a convergência das normas de contabilidade pública aos padrões internacionais, né? Essa convergência, ela busca uma padronização, né? E uma maior qualidade das informações contábeis em âmbito internacional e, com isso, a gente teve uma mudança de foco, né? da contabilidade pública, né? pública, que antigamente tinha muito foco no orçamento, né? Na execução orçamentária, para agora um foco mais voltado para o registro integral do patrimônio, a situação real do patrimônio público, tá? Então, é por isso que a gente tem visto, assim, cada vez mais uma preocupação maior com os aspectos patrimoniais, né? da gestão pública, justamente considerando esse processo de convergência que a gente tem observado aí já há alguns anos na contabilidade pública capitaneado, lógico, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nós vamos começar a mudar de assunto, então, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Tá? Você pode olhar para mim, Gabriela? Tem alguns comentários, é Sofia, tá? Sofia, a Márcia fez uma pergunta também. Tá, tá, então vamos para a pergunta antes da gente mudar o assunto. Tá, a Márcia perguntou, referente à cadeira de plástico estão as notas, referente à cadeira de plástico estão as notas, tem que ser material de consumo? pois sempre vem como permanente. Não, isso aí vai depender do uso que ela tem no seu órgão, né? Eu não posso falar que toda cadeira de plástico agora vai ser material de consumo ou que toda cadeira de plástico é material permanente, tá? Aí vai depender muito do padrão de utilização, da quantidade, né? Porque muitas vezes eu posso ter um órgão em que tenha cadeira de plástico, mas o controle patrimonial dele não é difícil, então eu vou patrimoniar com material permanente, ok? Agora eu posso já ter outras situações em que a cadeira de plástico a gente tem um quantitativo muito grande, ela está espalhada em diversas unidades administrativas, não é fácil fazer esse controle, a gente, infelizmente, por mais que os servidores sejam informados da necessidade de você registrar, por exemplo, as transferências, as movimentações de patrimônio, isso não acontece, a gente sempre tem falhas nesse sentido, então, pode ser que diante dessa circunstância, eu resolva fazer, tratar esse material como um material de consumo, não quer dizer que eu não vá controlá-lo, não quer dizer que não haja mais a necessidade de você ter zelo, conservação, mas, de repente, eu tenho tanta cadeira de plástico e realmente, como a movimentação desse item é uma movimentação muito mais dinâmica do que outros itens que compõem o patrimônio, eu não vou fazer a incorporação, eu não vou fazer um tambamento, as cadeiras de plástico elas não vão ter plaquetas, eu vou ter lá, eu posso criar um mecanismo de ter até um termo de responsabilidade patrimonial para aquelas cadeiras, porque o fato dela não estar patrimoniada como material permanente não retira a obrigação ou a responsabilidade de zelar por esse patrimônio, mas ela não vai, por exemplo, entrar no meu inventário, elas não serão depreciadas, mas eu vou fazer o controle, como se eu fizesse um controle, entre aspas, de almoço xarifado, vai ser mais ou menos assim, o controle é diferente, agora, eu não posso te afirmar, porque às vezes a palestrante falou que cadeira de plástico é material de consumo, não é isso que eu estou falando, ela é material permanente considerando os parâmetros excludentes da portaria 448, mas considerando o princípio da economicidade, analisando a relação custo-benefício dos controles patrimoniais tradicionais em relação a determinado tipo de bem, eu posso optar por considerar isso como material de consumo e realizar um controle diferenciado para esse item, tá? É óbvio, gente, que esse controle, ele vai ter que estar normatizado, né? Porque como que as pessoas vão saber que tipo de controle a gente vai ter? Ou quando é que a gente vai considerar um material permanente como material de consumo ou vice-versa? Então, isso tudo precisa ser normatizado, não dá para ficar no achismo, né? De A ou de B, ah, eu vi no curso assim, eu vi no curso assim, vocês vão ter que fazer o quê? A definição, né? De você, de repente, mudar o status patrimonial de determinado item vai ser feita a partir do resultado de uma análise de riscos que você fizer. Você tem que fazer análise de riscos, ver se vale a pena ou não mudar essa forma de controle. E aí, com o resultado dessa análise de riscos, vocês vão criar as normas específicas de como se fazer o controle desse tipo de bem, que embora seja permanente, não será contabilizado como tal. Não sei se deu para esclarecer, aí a pessoa pode dar o feedback aí no chat. Tem mais alguma pergunta ou a gente pode continuar? temos sim. Só complementando aqui o que que a Márcia falou, ela disse, mas como a nota vem permanente, tenho que lançar no sistema de patrimônio. Como faço, então, se não lançar? Vai faltar esse valor na nota do fechamento. Ai, vamos lá. Ela veio como permanente na nota fiscal, você quer dizer? seria isso? A dotação é de material permanente, não é isso? Ela foi contabilizada numa dotação de material permanente. O que que você pode fazer nesse caso? Aí, aí eu acho que é uma pergunta mais para o pessoal da contabilidade, se alguém quiser até me auxiliar, mas eu acredito que eu possa lançar ela como material permanente, depois eu possa dar, fazer a exclusão, ou seja, ela vai ser lançada como material permanente, ok. Mas antes de você fazer o tombamento, você faria a exclusão dela, considerando, lógico, o ideal é que você já tenha uma instrução, aliás, vamos lá, se você já tiver uma instrução normativa definindo isso, na hora de você fazer a contratação, a dotação já vai ser diferente, ok? Então, a mudança ela é antes, se você ainda não tem instrução normativa, não fez a gestão de riscos, não chegou à conclusão de que não vale a pena tratar isso como material permanente, você vai ter que lançar, por enquanto, como material permanente, né, porque, né, eu estou partindo do pressuposto que você não tem nenhuma norma de procedimento que te autorize a fazer isso. A partir do momento, então, que você tiver uma norma de procedimento, né, que vai surgir a partir do resultado da sua análise de riscos, de que esse tipo de cadeira não vale a pena você tratar como material permanente, aí você vai fazer a exclusão, a baixa disso, e você vai anotar o motivo dessa baixa. ela pode entrar, ela pode sair, porque todo material permanente, ele entra no sistema de almoxarifado, né, e ele já deve ter saído também do sistema de almoxarifado, porque ele está, essas cadeiras, elas devem estar, como é que fala, espalhadas aí, devem ter sido distribuídas aí para as diversas unidades. Então, você vai fazer a baixa dela no sistema de patrimônio, você vai justificar, né, em virtude da entrada em vigor da instrução normativa ou do decreto X ou Y que determinou isso, isso e isso. Então, aí você vai dar a baixa na plaqueta, né, no registro e vai estabelecer para essas, para esses materiais um controle mais simplificado. Se você ainda não tem a norma, vai ter que, por enquanto, lançar como permanente. Aí, na próxima aquisição dessas cadeiras, a sua norma já está em vigor, a própria, o próprio ordenador de despesa, no momento em que ele for formalizar a contratação, ele já vai lançar uma dotação que não seja para material permanente. Eu não sei se ficou claro ou se tem alguma consideração ainda a fazer. Eu sei que o pessoal às vezes, né, falou que era para a gente não tratar tanto de assunto, de dúvidas particulares, mas eu acho que esse caso aqui, ele é até interessante porque eu estou explicando sobre a questão do princípio da economicidade, né, aplicável no momento de você classificar os materiais como permanente ou como de consumo. Por isso que eu me detive nessa explicação. Tem mais alguma coisa, gente? Não. uma pessoa tinha complementado a dúvida dela, mas acho que você já respondeu e por enquanto é só. Acho que é só. Então, vamos continuar, né, porque agora a gente vai começar a mudar um pouquinho mais. Então, acho que aqui não tem mesmo, não. Espero que eu tenha esclarecido, então, a dúvida. bom, gente, a gestão patrimonial... Eu acho que já entrou aqui um áudio aberto. A gestão patrimonial, a gente tem o aspecto da gestão do patrimônio e o controle do patrimônio, né, e a gente tem o aspecto contábil que envolve o controle dos registros e a evidenciação desse patrimônio. Então, a gente vai tratar aqui no curso mais dos aspectos dos registros analíticos, né? O registro analítico, ele envolve o tombamento, a descrição da situação do item, nós vamos falar da forma das hipóteses também de desfazimento desse patrimônio, nós vamos falar sobre carga, uso, responsáveis, conservação, vida útil, depreciação, né, perdas, manutenções, reparos, inventários. Então, a gente vai tratar agora desses aspectos, a gente vai começar a falar sobre isso, tá? É óbvio que a gente tem o controle sob o ponto de vista contábil, que é o registro sintético, né, desse patrimônio, então, o registro contábil, ele não é um registro detalhado, ok? A contabilidade, a partir do registro desse patrimônio, vai fazer o controle das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, e essas variações, elas acontecem, seja por ocorrências que acontecem no dia a dia, seja pelo desgaste natural, né, do bem, através do, que é calculado através do processo de depreciação, a contabilidade, ela vai evidenciar essas variações, né, tem obrigação de realizar as demonstrações contábeis e também lançar as notas explicativas, porque muitas vezes o próprio, o registro contábil por si só, não vai conseguir demonstrar exatamente o que aconteceu naquele patrimônio, então, muitas vezes a gente precisa das notas explicativas, justamente para evidenciar melhor as causas dessas variações patrimoniais, é igual o exemplo que eu dei ali para o caso do Douglas, né, ele falou lá da, de eventual não, é, depreciação, né, mas valorização do patrimônio. Bom, é, resum, né, eu já resumi aqui o que eu falei, é, nós vamos tratar especificamente do controle físico da gestão patrimonial, tá, então, o controle contábil, eu vou passar de forma bem, assim, mais sucinta, mas a gente vai focar realmente no controle físico, que eu acho que é até a parte mais difícil da gestão patrimonial, né, notadamente, se a gente considerar que nós temos uma pluralidade, né, uma quantidade muito grande de, de patrimônio e pessoas distintas, órgãos distintos, usos distintos para esse patrimônio, então, a gente precisa ter uma forma muito eficaz de fazer esse controle para que a gente consiga cumprir todos os pressupostos da legislação, né, porque realmente a gente lida com pessoas diferentes, a gente lida com unidades administrativas muito descentralizadas, então, a gente precisa de ter uma certa unidade ou uniformidade neste tratamento para que também não haja procedimentos distintos para situações semelhantes, a menos naquele caso, né, que o pessoal da Coab até comentou, é óbvio que a gente tem riscos que são comuns a todos os órgãos e unidades, então, a gente vai fazer a análise de riscos macro, mas a gente tem também eventuais peculiaridades, né, alguns, até dentro, por exemplo, de uma secretaria de educação, eu posso ter escolas em que o controle patrimonial funciona melhor do que em outras, né, aí depende muito do, do, da quantidade de material, depende muito da forma como é utilizado, mas a gente tem algumas regras que são comuns e que serão comuns, e que se a gente também não unificar essas regras, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de ter uma gestão patrimonial eficiente, tá, então, o controle contábil, a gente vai realmente só mencionar e vamos focar bastante, então, no controle físico, bom, gente, primeira coisa, né, como é que o patrimônio chega, como é que o bem chega a constituir o patrimônio da entidade, né, como é que, a partir de que momento que eu, que eu, tenho, ou que eu reconheço a existência de um, de um bem permanente, né, seja ele imóvel ou móvel ou imaterial, e que ele vai fazer parte do meu registro patrimonial, a gente tem essa aquisição de propriedade através de diversas formas, o nome que a gente utiliza para identificar, né, o ingresso de determinado bem no patrimônio da entidade é a incorporação, tá, a incorporação, ela, ela se, é, se externa através do ingresso físico, né, pensando aí nos bens móveis, ou na aquisição de propriedade através dos bens imóveis, é, existe o registro contábil desse ingresso no patrimônio, tá, e esse ingresso ele acontece através de compra, né, que vamos falar assim, que é o procedimento talvez mais numeroso, né, o mais comum, a gente tem a doação, a gente pode ter construção, fabricação, a gente pode ter, no caso, por exemplo, de bens imóveis desapropriação, no caso de bens móveis ou imóveis, a gente tem a encampação, a gente pode receber um bem como da ação em pagamento, pode-se realizar uma permuta, ou a incorporação por avaliação, o que é incorporação por avaliação? Muitas vezes a gente tem, a gente, existe a realidade de você se deparar com bens permanentes que você não tem lastro, né, muitas vezes isso acontece com bens que foram adquiridos ou foram incorporados no passado, mas para os quais não se fez a devida incorporação, o devido registro. Então, muitas vezes você detecta um bem, às vezes, muitas vezes acontece através da comissão de inventário, né, a comissão de inventário patrimonial na realização da sua tarefa, muitas vezes ela se depara com um bem, você não tem um lastro, você não sabe de onde surgiu, mas se você detectou a existência deste bem, se esse bem está sendo afetado para uma destinação pública, você faz, então, a incorporação, tá? A incorporação significa o reconhecimento de propriedade ou, no mínimo, de um domínio legítimo sobre aquele bem, e aí isso acarreta as responsabilidades, né, de guarda, uso, manutenção e conservação. as pessoas às vezes têm dúvida, né, em relação à forma de realização de incorporação e tal, e aí, se quiserem fazer alguma pergunta em relação a isso, ok. Quando a gente tem a incorporação por compra, né, ou seja, até escrita Conrad, faltou o P aí, né, quando acontece a incorporação por compra, que em geral é o volume maior, né, de incorporação que a gente observa na administração pública, a gente tem que estar muito atento, né, aos procedimentos para correr por exemplo, né, você vai adquirir um veículo e aí esse veículo ele vai ser, o que aconteceu, gente? Aconteceu alguma coisa aí? Acho que deu um pico de conexão, mas voltou, João. É Sofia? Sim, mas já voltou. Deu uma chamada? O que está acontecendo? Ah, gente, acho que a parada do almoço a gente combinou meio-dia, não é? Isso, já são meio-dia? Não, não, é que o pessoal está perguntando, mas pode continuar. Ah, tá, eu acho que foi um problema de internet, né, a minha imagem congelou, será que já voltou o normal? Já voltou. Então, tá. Então, vamos lá, eu estava falando da incorporação por compra, né, e aí a gente tem algumas regras a se observar nessa incorporação por compra, tá? Alguém até sugeriu aqui, pausar agora, porque está mudando de assunto, bom, eu vou acabar pelo menos a incorporação e o tombamento, e aí se eu ver que vai entrar muito no outro assunto, eu paro às vezes cinco para meio-dia, enfim, pode deixar que eu não não vou parar o assunto no meio não, tá, gente? Parece que a conexão da Priscila caiu, né, gente? Vamos esperar ela voltar. Tchau. 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 Gente, parece que a Priscila teve um problema de conexão, mas ela já está voltando já. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Seu áudio está desligado Pronto Caiu, né? Parece Não é isso? Vocês me desculpem Mas pareceu de um tanto de gente Também parece que caiu Sério? Sério Não sei o que aconteceu Voltou aí Vocês estão vendo aí a apresentação Será que eu parei? Vamos ver Isso aqui todo mundo viu? Essa parte aqui Dos fatos geradores Da incorporação Alguém consegue Pelo menos me orientar Até onde eu Até onde vocês ouviram Para que eu possa retomar Tá, voltou certinho Mas eu preciso saber Qual a última coisa Que vocês ouviram Eu estava nessa tela aqui Quando caiu Eu estava explicando Sobre o recebimento provisório E aí Estava na fase de conferência Vocês ouviram Até que parte É só isso que eu preciso saber Para eu retomar O seu áudio está muito ruim Não está chegando Bem não Está falhando Engraçado Para mim É normal Aqui a Silvia falou Que você parou Na incorporação Por compra Tá Vocês escutaram Até o recebimento provisório Eu vou retomar Então esse slide Isso Você tinha começado A falar sobre O recebimento provisório Tá Eu vou retomar Esse slide aqui Deixa eu só Ligar a minha O contato está quase Acabando a bateria Deixa eu Tinha algumas perguntas Aqui também Quando você quiser responder Eu posso ler para você Eu vou terminar Só o recebimento provisório Aliás Eu vou terminar A etapa de recebimento Senão eu vou cortar Muito o assunto E aí eu vou responder As perguntas Tá E aí se eu ver Que o assunto As dúvidas sobre Incorporação Vão durar mais tempo Do que Do que o Do que o almoço Né Assim Talvez Se eu entrar no assunto De tombamento Se eu ver que o assunto De tombamento Vai tomar mais tempo Aí a gente para um pouquinho Antes de meio dia Deixa eu então Vou retomar esse slide Todinho Novamente Para que não haja Prejuízo para ninguém Tá Eu estava falando Que a forma A incorporação Por compra É a forma mais comum Que a gente vê hoje Né De De Aquisição de patrimônio Pela administração pública E por isso que eu vou Tratar mais detalhadamente Dela Do que das demais Mas se alguém tiver Dúvidas A respeito Da incorporação Por doação Por permuta Por avaliação Etc Pode perguntar Sem problema nenhum Tá Mas eu vou detalhar Aqui A incorporação Por compra Então a partir do momento Que você Realiza uma contratação Pública Oriunda De um processo Listatório De uma contratação Direta A partir do momento Que esse bem Ele é entregue Ele é recebido Na administração Pública Alguns procedimentos Alguns procedimentos Precisam ser Acho que tem alguém Com o áudio aberto Alguns procedimentos Precisam ser realizados Tá Normalmente Tá Aí vai depender Muito da característica Do bem A gente tem uma etapa Que a gente chama De recebimento provisório Tá Onde você vai fazer Uma conferência Assim Mais simplificada Né Do que que você Tá recebendo Então às vezes Você recebeu um carro Chega lá Vai buscar o carro O carro chegou Você vai fazer Ou então às vezes Chegou lá um equipamento Através de uma transportadora Ou um bem Que chega através Dos correios E muitas vezes Você não tem condição De dar o recebimento Definitivo na hora Por quê? Porque não basta Exatamente você conferir As características Do bem Com que tá descrito Na ordem de fornecimento Ou da nota fiscal Alguns bens Vão precisar De serem Ligados Montados Testados Muitos deles A gente vai precisar De colocar Pra funcionar Um tempinho Pra saber se realmente O que chegou Pra vocês Corresponde Ao que foi solicitado Lá No termo de referência Da contratação Então a gente Sempre recomenda Principalmente Quando se trata De equipamentos Veículos Ou bens Que demandem Às vezes Até um conhecimento Mais técnico Especializado Que você sempre Tenha a postura De realizar O recebimento Provisório Após o recebimento Provisório Faça o procedimento De uma conferência Muitas vezes Essa conferência Também pode ser Quantitativa Dependendo do tipo De bem Mas principalmente Qualitativa E aí Se aquele bem Corresponder Exatamente Ao que foi solicitado Na contratação Você vai dar A entrada Desse material No sistema De patrimônio Então você Lança A nota fiscal No sistema Informatizado Liquida A obrigação Uma vez Que o que foi Entregue Corresponde Ao que foi Licitado Ou contratado Dá o recebimento Definitivo Ou seja Reconhecendo Que o objeto Que o material Está nas condições Adequadas E Porventura Caso Não haja Essa conformidade Não vai Não haverá Então A entrada No patrimônio Ou seja A incorporação E aí Você devolve O material E solicita A substituição Ok? Então Era isso Que eu Estava falando Quando o sinal Caiu Então Então Aqui A gente Só Sintetizando O que eu Falei Então A área Competente Recebe O bem Confere O bem Se tiver Tudo ok Atesta Esse recebimento Realiza A entrada Ou seja Faz a Incorporação Comprova Que esse bem Foi ingressado Realiza O tombamento Que vai ser A próxima etapa Que a gente Vai falar Que o tombamento É a identificação A individualização Desse bem No sistema De patrimônio Envia Faz o registro contábil E encaminha Para pagamento A gente Recomenda Sempre que possível A gente sabe Que nem sempre É possível Que Para que não haja Muitas vezes O trabalho Do setor De patrimônio Depois Ter que andar Em todas As unidades Para conferir O que foi recebido E fazer O tombamento A gente Recomenda Que esse tombamento Ou seja A identificação Do bem Seja realizada Logo Quando se dá A entrada Nele Porque muitas O tombamento Para que haja Um controle Melhor Sobre Essa incorporação Isso aí Apenas são Dicas operacionais Mas cujo Processamento Vai depender Muito Da realidade De cada De cada Órgão Do tipo De bem Que está Sendo incorporado Enfim Eu acho Que a gente Consegue Falar Então Sobre Tombamento Antes Do almoço E aí A gente Para no tombamento Pode ser Porque o tombamento Ele tem Uma 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 Muito Próxima Com a Incorporação O tombamento É simplesmente A identificação De um bem Patrimonial Ou seja Aquele bem Patrimonial Que ingressa No patrimônio Público Ele vai Receber Um Signo Né Um Um Número Um Código Que é Único Para Ele Né Nesse Tombamento Você Não 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 Registra Apenas As Informações Gerais Mas você Vai colocar As informações Que Que permitem Essa Individualização E depois Essa Identificação Então você Vai colocar As características Físicas O valor De aquisição Algum Código Né Específico Por exemplo Veículo Né A gente Coloca lá O número Do chassi Ou seja Você vai Individualizar No registro Patrimonial Aquele imóvel E vai Determinar Um número Exclusivo Para aquele Bem Tá A gente Fala muito Das plaquetas Adesivos Hoje a gente Tem outras Formas Né De individualização E de controle Dessa Dessa Individualização Dos bens Mas ainda Que não Seja Possível Afixar Uma etiqueta Um código De barra Que o Identifique Todos os Todos os Bens Sejam eles Passíveis Né Dessa Identificação Eles terão Lá o seu Número de Registro Patrimonial Bem Individualizado Vocês querem Parar Porque aqui Essa parte Vai demorar Um pouquinho É um slide Só Mas a gente Vai comentar Bastante coisa Então eu sugiro Que a gente Pare um pouquinho Antes Né Oito minutos Antes Mas eu Vou Perguntar Então Vou responder As perguntas Que estão No chat Tá Eu tô vendo Uma pergunta Aqui da Érica Tem mais alguma Pergunta Antes da Érica Porque como Caiu lá A minha Internet Tinha mais Alguma Pergunta Peraí Que eu tô Procurando Aqui também A Maria Tinha perguntado Posso ler? Pode Pode Então eu vou Usar esse Tempinho aí Que falta Pra responder As perguntas Antes de começar O assunto Novo Pode falar Tá bom Ela perguntou Recebemos da Fapemig Bens Permanentes Por conta Do projeto De pesquisa Os bens Foram adquiridos Pela Funarb NF A Fapemig Deve emitir Termo de doação Para nosso órgão Quem deverá Fazer a incorporação Do bem No SEAD Gerando o número De patrimônio A Fapemig Ou o órgão Recebedor Vamos lá O bem Ele tá sendo Utilizado Pela Fapemig É isso? Se a pessoa puder Se ela puder Até abrir o áudio Explicar Acho que fica mais fácil Responder Entendi que é Ah não Ela recebeu Da Fapemig Bens Permanentes Por conta De um projeto De pesquisa Tá Ela recebeu A que título? Foi um convênio? Foi enfim É E ela não esclareceu Eu precisava Será que ela tá aí ainda? Deixa eu ver aqui O termo Acho que a pergunta dela Tá aqui Deixa eu ver aqui Recebemos da Fapemig Bens Permanentes Ok Por conta de um projeto Os bens foram adquiridos Pela FUNARB Tá A primeira coisa Que a gente tem que entender É o seguinte A FUNARB Repassou Esses Esses Bens Para vocês A que título? Tá Ela Ela Peraí Vamos lá A FUNARB Repassou Para a Fapemig E a Fapemig Repassou Para vocês Vamos lá Me explica Cadê aí Priscila Eu sou a Andresa Eu já fui coordenadora Dessa área Então eu sei um pouco Vou tentar contextualizar Tá bom É que na época A gente tinha Esse convênio Com a Fapemig Então os servidores Da Escola de Saúde Pública Ah tá Então a ideia era que Ao final da pesquisa O BEM Geralmente era Notebook Ou gravadora Filmadora Alguma coisa assim Fosse doado Para a Escola de Saúde Mas isso não aconteceu Em nenhum dos casos E isso já tem mais de 10 anos E aí sempre a gente recebe Orientação da auditoria E incorporar Esses bens Mas a gente não sabe Exatamente qual que é O caminho correto Entendi Bom A Fapemig Ela tem Ela chegou a patrimoniar Esses bens lá Ou não Porque o que tem que conferir É se não vai haver Um registro duplicado Né Assim Não tem patrimônio não Não tem Porque por exemplo Eles podem ter Eles podem ter adquirido Os bens Né Aí parece que foi a A FUNARB Que adquiriu Né A FUNARB pode ter adquirido Os bens Esses bens Foram adquiridos Justamente Para Para possibilitar Ou facilitar Ou Instrumentalizar Projetos de pesquisa Né Aí esses bens Eles foram repassados Para a Escola de Saúde Pública Ela falou Parece que gera Um documento De outorga Como é que é? Um termo de outorga É porque A dúvida é A gente pode fazer A incorporação Desses bens No SEAD Ou Porque A gente já tentou Várias vezes Teve uma época Que tinha um servidor Que tinha trabalhado Na Fapemig Que a gente pedia Para eles Fazer o termo De doação Para a ESP Mas Eles nunca fazem Mas a gente precisa Resolver isso também Porque tem a questão Do controle interno Então A Escola de Saúde Ela poderia fazer A incorporação Mesmo Não tendo A emissão Do termo de doação? Olha É Se Se no SEAD Esses bens Não estão Nem na FUNARB Nem no Prato-memor Da FUNARB Nem na Fapemig Eu entendo que sim E aí vocês vão fazer A incorporação Decorrente Do Vocês fazem o que? É um convênio? Não É um repasso direto? Como é que é? Não foi convênio Que vocês fazem Boa tarde Priscila Boa tarde Eu sou da Fapemig Então Gostaria só de Ai que bom Esses bens Estão adquiridos Geralmente O que a gente faz Nesse caso Deve ser um PDCO Ou o termo TO Convênio de saída Com a ESP E a ESP Tinha um Contrato lá Com a FUNARB Provavelmente Nesse caso Esses bens De projetos Eles não são Incorporados No patrimônio Da Fapemig Eles pertencem A Fapemig Mas eles não São incorporados Porque eles Ficam lá Sob gestão Ficam na Gestora É só se eles Retornarem Serem devolvidos Para a Fapemig Que a gente Incorpora eles Mas nesse caso Quando tem Unidade Do órgão Do próprio Estado Geralmente o termo Ele tem Uma doação Automática Aí tem que ver O termo Direitinho Ela tem que ver Se ele tem Essa cláusula De doação Os novos Estão vindo Tanto com Essa cláusula De doação Automática Ah que ótimo Finalizado A execução Do projeto Lá Os bens São doações Automáticas Os órgãos Do próprio Estado Nesse caso No caso Eu não sei Se esse convênio Já tinha Essa Essa cláusula Teria que olhar Mas aí Até orienta Depois Ela entrar em contato Direitinho com a gente Lá na Fapemig Para ver Ver realmente O que ocorreu Porque Realmente tinha Essa questão De fazer Um termo De doação Depois Para a unidade Para que a unidade Pudesse patrimoniar Lá na No caso Na ESP Pudesse patrimoniar Para ela Os bens Então passa Então passa O seu contato Aí Porque Essa é uma coisa Que já Eu tenho certeza Que deve ser Uns 12 anos Na minha cabeça Deve ser uns 15 Mas mais de 10 Eu não tenho dúvida Aí eu vou colocar Aqui Depois se me passando Eu passo para o setor De material e patrimônio Para eles ver Que situação é essa Para você poder Incorporar os patrimônios No caso da ESP Que é o órgão Do próprio Estado Então nesse caso O que eu estou te falando Os termos atuais Ele já vem A legislação Já permite Essa doação automática Se eu não me engano Os antigos mesmo Não vinha Essa doação automática Aí fazia Posteriormente Esse termo de doação Quando é o órgão Do próprio Estado Tá bom Muito obrigada Na verdade Eu te orientaria A falar o seguinte Se a própria FAPEMIG Não fez essa incorporação O FUNARB Vocês podem fazer Essa incorporação E falar Como é que fala Lastrear Essa incorporação No documento Que vocês receberam Da FAPEMIG Por quê? Porque na verdade A carga patrimonial Tá com vocês Né? Se não fosse uma Se não fosse a intenção Da FAPEMIG Deixar isso de forma definitiva E é, né? Porque é o que você falou Já tem 10, 12 anos Eles teriam que ter Pelo menos Um termo de sessão Né? Uma transferência Por empréstimo Alguma coisa assim Como não foi o caso O mais correto É fazer a incorporação Né? Assim Eu te orientaria Assim Mas é porque Como Vocês às vezes Podem ter normas Específicas De gestão E de controle patrimonial Poderia ser Que a minha orientação Não se adequasse A essas normas internas Mas assim Falando sobre O ponto de vista geral Né? Juridicamente falando Independente de ter No convênio A cláusula Ou não De doação Se não Se esse número Se esses itens Já não vêm Com números Vamos falar assim Com identificação patrimonial Né? Se eles não foram Incorporados ao patrimônio Nem da FAPEMIG Nem da FUNARB Aí vocês façam Façam a incorporação E lastreiem Essa incorporação No termo Que subsidiou Essa Esse recebimento Ok? Gente Nós temos muitas perguntas No chat Mas se eu for responder Todas agora Nós vamos atrasar Muito o almoço Então É possível Eu retornar Na hora Depois do almoço Para responder Essas perguntas O que vocês acham? Eu acho que vai ter que ser Porque se eu Porque eu acho que tem Umas três ou quatro perguntas E aí se eu for respondê-las Eu vou avançar Muito além de meio-dia Então para não atrapalhar O horário de almoço Do pessoal Eu vou Vou fazer o levantamento Dessas perguntas Aqui agora Tá? E aí depois do almoço Eu já começo Tirando essas dúvidas Antes de começar A falar De lotação E de responsabilidade Combinado? Ok? A gente fica no mesmo link Sofia? Sim Eu vou interromper a gravação E depois eu começo outra Vai ficar com duas partes Então tá Então a gente retorna aí Uma e cinco São meio-dia e dois Uma e cinco A gente começa Retorno Pode ser? Combinado Até já Então até já Gente Tchau